Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Um ótimo dia para você aqui minha gente, que povo maravilhoso Bom dia! Bom dia! Coisa boa demais, dá uma olhadinha para quem está do seu lado, diga para ele ou para ela Meu irmão Meu irmão Você está no lugar certo Na hora certa Na hora certa E com a pessoa certa Pode aplaudir o seu irmão que está do seu lado Que alegria, quero acolher também você que está em casa Família Canção Nova Eita coisa boa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Você que está vindo pela primeira vez aqui na Canção Nova Hoje é quinta-feira de adoração, dia todo especial para nós E olha o tema desta quinta-feira de adoração, hoje para nós é este Tem desfé e mudará a vida Tem desfé e mudará de vida Diga isso para quem está do seu lado Tem desfé e mudará de vida Este é o tema de todo este nosso dia, desta quinta-feira de adoração E eu quero começar trazendo para você esta palavra de Deus Palavra que foi preparada para nós, nós que estamos aqui Se você trouxe a sua palavra, se você trouxe a sua Bíblia Você pode abrir comigo no Evangelho de São Lucas Capítulo 9, a partir do versículo primeiro Evangelho de São Lucas, capítulo 19, a partir do versículo primeiro Nós vamos tratar aqui da figura de um homem, muito conhecido de todos nós Eita, esta passagem é muito conhecida Porque diz da história de um homem chamado Zaqueu Quem conhece esta história de Zaqueu? Levanta a mão e diga eu Oh, coisa boa, maravilha É isso que Deus deseja falar conosco Pois bem, antes mesmo de nós proclamarmos esta palavra Apenas para nos situarmos Nós estamos ali em Jericó Jesus está trilhando a sua caminhada rumo a Jerusalém Para a sua Páscoa, ou seja, morte e ressurreição E ali, nesta passagem, por esta cidade minúscula, pequena A mais antiga de todas as cidades do mundo Jesus vai realizar dois encontros Que vai mudar a vida definitiva Tanto de Zaqueu, quanto também de um outro homem Que era cego, que vivia à beira do caminho Pois bem, estou dizendo isso apenas para contextualizar o lugar onde nós estamos O tempo e o que aconteceu A palavra de Deus nos ensina com o próprio evangelista de São Lucas Que ao chegar ali naquela cidade de Jericó Jesus se deparou com um mendigo Um cego, chamado Bartimeu E ao ouvir o povo falar de que Jesus estava passando Ele começou a gritar e clamar e suplicar Até que Jesus o ouviu e Jesus o curou Mas eu não quero me deter a isso Vamos para Zaqueu Zaqueu Era um homem rico como nós sabemos Ele era chefe dos publicanos Vamos tomar a palavra e a partir daí Conhecer um pouquinho mais da história desse homem Vamos lá, evangelho de São Lucas capítulo 19 Versículo 1 Tendo entrado em Jericó Jesus estava passando pela cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu Que era chefe dos publicanos e muito rico Ele procurava ver quem era Jesus Mas não conseguia por causa da multidão Pois era baixinho Então ele correu à frente Subiu numa árvore para ver Jesus Que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar Olhou para cima e disse Zaqueu desce depressa Hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa E o recebeu com alegria Ao verem isso Todos começaram a murmurar Dizendo Foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu Pôs-se de pé E disse ao Senhor Senhor A metade dos meus bens Darei aos pobres E se prejudiquei alguém Vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse Disse a Zaqueu Hoje aconteceu a salvação para esta casa Porque também este é um filho de Abraão Com efeito O filho do homem Veio procurar e salvar O que estava perdido Palavra da salvação Vamos aplaudir esta palavra de Deus para nós Pois bem, este é o tema da nossa partilha nesta manhã O encontro de Zaqueu com Jesus Mas eu queria trazer aqui também Algumas curiosidades Ou informações A respeito deste homem Zaqueu Que muitas vezes conhecemos como aquele que Correu a frente Subiu naquela árvore Para ver Jesus passar Mas de repente ele foi Surpreendido Por Jesus Porque quando ele se deu conta Jesus estava olhando para cima Olhando para ele E dizendo a ele Chamando ele pelo nome Dizendo Zaqueu Desce depressa Hoje eu devo Me hospedar Na sua casa Pois bem Como estava dizendo no começo Jesus estava subindo então Para Jerusalém Para a sua Páscoa E ali também Naquela cidade Havia este homem Chamado Zaqueu Era chefe dos publicanos Era muito rico Ele comandava E organizava Toda a coleta de impostos Dos romanos Naquela época Zaqueu Porém Era um homem Tão odiado Veja bem Ele era um homem Tão odiado Pelos seus próprios Irmãos De nação Que ele precisava Até mesmo Estar acompanhado O tempo todo Por dois Guardas Romanos Veja bem E interessante Quem eram os publicanos? Uma vez que nós Vamos dizer que Zaqueu era o chefe Dos publicanos Os publicanos Na visão religiosa Tinham O mesmo status Veja bem Dos pecadores Das prostitutas E dos leprosos Eles eram Considerados Impuros Zaqueu Era considerado Pelos seus próprios Irmãos de nação Um homem Cheio de pecado Um homem Reprovável Por isso Ele era considerado Impuro Este era Zaqueu Mas depois de falar Tanto Todas as coisas Ruins Eu queria apresentar Uma coisa boa De Zaqueu Eu não sei se você sabe Mas para mim também Foi uma grande descoberta Primeiramente A começar Pelo seu próprio nome Zaqueu Em hebraico Significa Minha Pureza Olha que bonito Que vem da raiz De purificar Aí A gente a partir disso Faz uma leitura assim Certamente Seus pais Deveriam ser Judeus Piedosos Servos Servos Do eterno Fieis A tradição Judaica Tanto que Lhe deram Um nome Que Chamava de Minha pureza Com certeza Com certeza Pelas facilidades Tem colocado O lugar O lugar do Senhor Na sua vida Para que a gente Pare Já no início Deste evangelho Apenas conhecendo um pouco Sobre Zaqueu E essa foi a primeira Provocação que me veio O que tem Falado mais alto Na minha vida O que tem O que tem gritado O que tem Ocupado O lugar Que é devido De Deus Na minha vida E na sua vida Que tem Que tem Te desviado Do projeto De Deus Dos ensinamentos De Deus Vamos pensando Vamos fazendo Esta Esta autoavaliação De nós mesmos Pois bem Mas a palavra De Deus Também Está nos dizendo Aqui E nós podemos Também Dizer Da história De Zaqueu Uma vez Que eram Seus pais Eram judeus Fieis Serviam Ao Deus Eterno Fieis As tradições Judaicas Certamente Este filho Essa criança Esse menino Chamado Zaqueu Foi criado Dentro Dessa Realidade E com certeza Eu não tenho dúvida Disso Que aí No seu coração Foi semeada Uma semente Foi plantada Na sua infância E essa semente Permanecia lá Ainda mesmo Que tímida Escondida No fundo Da sua alma E aí Eu já quero Abrir um parênteses Para você E eu estava Pensando nisso Ontem à noite Quando eu estava Rezando Pensando neste momento Como é importante Estou abrindo um parênteses Aqui Como é Importante Nós que somos Pais Levarmos Os nossos filhos Desde pequeno Para a igreja Para a santa missa Para a catequese Para participar Dos grupos de oração Porque a semente Está caindo No coração dele Assim como Caiu No coração De Zaqueu Talvez ele não Tinha consciência Porque era uma criança Mas vocês vão Atestar comigo agora Que na hora Derradeira Essa semente Essa palavra Que Zaqueu Ouviu Quando ainda Era criança Uma hora Essa palavra Fez um efeito Teve um efeito E veja bem E um dia A fé Veio pelo ouvir E ouvir Veio pela palavra De Jesus É por isso Que o evangelista Está dizendo Para nós E descreve Aqui para nós No versículo 3 Que ele procurava Ver Jesus Alguma coisa Ao escutar Ao saber Que Jesus Estava passando Por aquela cidade Alguma coisa Ressoou No coração De Zaqueu Tanto Que o fez Me desculpa Até se aventurar Imagina Na história dele Nós estamos aprendendo Que ele era Um homem odiado Imagina quantas pessoas Que queriam tramar Contra a vida Deste homem Porque o considerava Como um grande traidor Porque ele extorquia Porque ele era Um corrupto E eram todos irmãos Imagina Para um homem Nessas condições Se expor Ir para o meio Da multidão E a palavra Também diz Para nós Que Zaqueu Era um homem baixinho E por conta disso A multidão Com aquela multidão Passando ali Naquela muvuca Vamos dizer assim Jesus que estava Passando pela cidade Subindo Em direção A Jerusalém Imagina a quantidade De pessoas Que o estavam Acompanhando Zaqueu Quer ver Jesus Que é pelo menos Olhar para ver Quem é este homem Que tanto falam Que este homem Que realiza milagres Prodígios Na vida de tantos Ele toma então Uma decisão E é interessante Porque a pessoa Veja bem O homem sábio O homem Que é verdadeiramente Sábio Arrisca tudo Diante Do bem Supremo E eu não tenho medo De dizer aqui Que Zaqueu Se arriscou Correu na frente Subiu numa árvore Essa árvore Essa árvore Que é conhecida Como um sicômoro Uma espécie De figueira Interessante Mais uma vez Eu trago a comparação Aqui para vocês Nessa mesma cidade Ali estava Aquele cego Chamado Bartimeu Que ao ouvir Jesus Começou a gritar Não foi isso? Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim E veja bem Aquela multidão Ia em direção Dele Silêncio Silêncio Pala sua boca Menino Pala sua boca Rapaz Porque ele era um mendigo Porque ele era um abandonado Era a mesma multidão Que impedia Ou estava Intentando impedir Que a voz Daquele cego Chegasse Até Jesus Interessante Que agora aqui Diante de Zaqueu Nós encontramos Também Uma multidão Que agora Impediam De ver De se aproximar De Jesus Mas interessante A comparação Desses dois Homens Um mendigo Pobre Um outro Extremamente rico Odiado Pelos seus irmãos É que eles Não pararam Nas suas limitações O cego Que estava A beira do caminho Gritou mais alto Ainda A ponto De Jesus Escutar A sua voz E Zaqueu Que era um homem Baixinho O que ele fez? Ele pensou Vou correr Vou subir Numa árvore Porque Jesus Vai passar Por ali E ali Eu vou poder Vê-lo E aí Eu preciso Parar E pensar E provocar Você também Para que você Pare um pouquinho E pense Sobre essa multidão O que tem impedido Você De ver o Senhor De buscar o Senhor De estar na presença De Deus Todos os dias De ter uma comunhão Com Ele Na sua palavra Na Eucaristia Na sua oração pessoal O que tem limitado Você O que te impede De buscar o Senhor Todos os dias Será uma multidão De pecado Será a multidão Do comodismo Será a multidão Da preguiça Será a multidão Do desânimo E quantas e quantas vezes Nós perdemos A oportunidade De nos encontrarmos Com o Senhor E a partir deste encontro Fazer uma experiência Capaz de mudar A nossa vida Definitivamente Para sempre O que tem limitado Você De estar mais Íntimo De Deus Veja bem Nós temos aqui O exemplo De dois homens Mas não estamos falando De Zaqueu Que não pararam Nas suas Limitações Estou usando Esses dois exemplos Porque aconteceu No mesmo lugar No mesmo tempo No mesmo período Engraçado Engraçado Um homem Extremamente pobre Um homem Extremamente mendigo Mendigo Pobre Miserável Aqui um homem rico E olha o grande aprendizado E olha o grande aprendizado Que nós temos Deus não olha Para as nossas condições Deus não olha Se você é pobre Ou se você é rico Deus não olha Para aquilo que você pode oferecer Ou para aquilo que você não pode oferecer Deus olha Deus olha para o coração Deus veio Jesus veio a esta terra Para me salvar Para te salvar Para nos salvar Independentemente De quem você seja Ou em que lugar Que você esteja A decisão É minha Ela é sua De buscar De gritar O nome de Jesus De sair Do comodismo De sair Desse Nheco Nheco Dessa autopiedade Ai coitadinho de mim Ai meu Deus do céu Mas Cassiano Você não conhece Minha vida é um sofrimento Ai meu Deus Eu sofro tanto Os meus filhos não me amam Não sei o que Eu fui abandonado Meu irmão Meu irmão Diga para quem está do seu lado assim Acorda meu irmão Reage meu irmão Jesus está passando Diga para ele Para ela É Diga para ele assim É hoje O dia O dia da sua salvação E muitas vezes Nós estamos ali Eu não sei se eu vou Se eu não vou Ai chega no dia Do grupo de oração Ah mas eu estou Tão cansado Ah Trabalhei demais hoje Eu mereço Descansar E nós perdemos A oportunidade De nos encontrarmos Com aquele Que pode mudar Definitivamente A nossa vida Veja bem O que muda A nossa vida O que transforma A nossa vida É o nosso encontro Pessoal com Jesus Que precisa acontecer Todos os dias Na nossa vida Independentemente Do tempo Que nós estamos Aqui nessa terra Da sua idade Este encontro Precisa ser atualizado Todos os dias Todos os dias Eu preciso me encontrar Com o Senhor Porque tudo aquilo Que o Senhor Toca Se transforma Se você quer Ser transformado Se você quer Hoje Neste dia Fazer uma experiência De mudança De vida Deixe Deixe Se ser encontrado Ou vá Ao encontro De Jesus Seja um exemplo Deste homem Ou seja do outro Diga comigo Eu quero Jesus Me encontrar Contigo Eu não quero Deixar para amanhã O que eu posso Fazer hoje Agora Meus irmãos Nada Escute bem Nada na nossa vida Vai prestar Ou ter sentido Se ela estiver No lugar errado Nada Nada na nossa vida Vai Prestar Ou ter Sentido Se ela estiver No lugar errado Até porque Meus irmãos O errado é errado Mesmo quando Todo mundo está fazendo E o certo é certo Mesmo que ninguém Esteja fazendo Diga isso para quem Está do seu lado agora Meu irmão O errado É errado Mesmo quando Todo mundo Esteja fazendo Diga para ele E o certo É certo Mesmo que ninguém Esteja fazendo É muito simples Não tem segredo E veja bem O que Santo Agostinho Vai dizer para nós Se o pecado É o motivo Da tua tristeza Deixa Que a santidade Seja o motivo De tua alegria Se o pecado É o motivo Da tua tristeza Deixa que a santidade Seja o motivo Da sua alegria Meu irmão Vou dizer uma coisa Muito séria Aquele Que ama A iniquidade Odeia A sua alma Aquele Que ama A iniquidade Odeia A sua alma Aquele Que vai Vivendo A vida De qualquer Jeito Vai adiando Vai perdendo A oportunidade De mudar De vida De começar Uma vida Nova De abandonar Aquilo que não Presta Daquilo que não Está dentro Do projeto Do plano De Deus A seu respeito Está condenando A sua alma Para sempre E nós Precisamos dizer Isso também Se você Não mudar De vida Você está Se condenando Ainda Nesta terra Para o fogo eterno Por isso Que é uma palavra Tão forte Aquele Que ama A iniquidade Odeia A sua alma Nós somos Feitos Para viver Eternamente Na presença De Deus Essa terra Nós bem sabemos Que é apenas Um momento É um período É um tempo Muito curto Diante De toda a eternidade Que está preparada Para mim E para você E olha Veja bem Meus irmãos Quanto mais longe De Deus Nós estivermos Mais enfermo Nós estaremos Mais doente Nós estaremos Mais entristecidos Mais infelizes Quanto 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 mais longe Quanto mais longe Quanto mais longe De Deus Mais triste Mais infeliz Mais doente Você ficará Ficará A cura O milagre Tudo que Jesus Fez Na vida De tantos E tantas E ainda Continua A fazer E a realizar Ainda neste tempo São de pessoas Que tiveram A coragem Seja daquele cego De começar A gritar Seja daquele homem Que era considerado Um ladrão Odeado Pelos seus irmãos Que se arriscou Que correu Na frente Que subiu Naquela figueira Só para ver Jesus Atitude Nós precisamos Ter essa postura Ativa Na nossa vida E buscar E buscar o Senhor Diga para quem Está do seu lado Você precisa Buscar o Senhor Meu irmão Você precisa Buscar o Senhor Olha nos olhos Dele Eu estou dizendo Para você Que está em casa Agora Você precisa Buscar o Senhor Você precisa Sair Sair de si mesmo Sair deste mundinho Que talvez Vocês Se encontrem Agora Neste dia Nesta hora Vá ao encontro De Jesus É Ele A nossa Resposta É Ele O nosso Consolo É Ele A nossa Verdadeira Alegria Nós precisamos Nos aproximar De Deus Vamos ao Encontro Dele Saiamos Desse nosso Comodismo Desse nosso Mundinho Renunciemos A todo sentimento Como eu disse No começo Sentimento De autopiedade Aí fica esperando Alguém bater Na sua casa Porque as pessoas Você não vai A igreja Você não vai Ao grupo de oração Você não vem Aqui na canção nova Por conta das pessoas E me desculpa Se você está vindo Aqui por conta Das pessoas Você está Seriamente Num grupo de risco Porque você pode Se decepcionar E nunca mais Querer voltar Você vem aqui Na canção nova Você vai A igreja Você vai Ao grupo de oração Por causa de Deus Por causa de Jesus Para se encontrar Com Ele Para fazer Uma experiência Com Ele E não é Para se encontrar Com as pessoas Você precisa Ter isso certo Dentro de você Você precisa Coragem Meu irmão Coragem Minha irmã Vamos reagir A pior prisão É um coração Fechado Deus Deus Hoje está Me dando Te dando Nos dando A oportunidade De retomar O rumo certo Da nossa vida Em outras palavras Isso se chama Conversão Mudança de direção Mudança de vida É o que aconteceu Na vida deste homem Chamado Zaqueu Este homem Que um dia Se encontrou Teve A graça De ouvir A palavra de Deus Quando ainda era pequeno Talvez pelos seus pais E agora tem a grande E a linda oportunidade De se encontrar Com Jesus Zaqueu Correu à frente Subiu na árvore Para ver Jesus Que devia Passar por ali Zaqueu Foi ao encontro De Jesus Zaqueu Tomou a decisão Quando nós Tomamos a decisão De ver Deus Veja bem Eu me lembro Muito bem disso Quando eu fiz A minha primeira Experiência com Deus Em setembro De 1997 No final de semana Chamado No dia 12, 13 e 14 De setembro De 1997 Eu fiz Tomei a minha decisão Vou para um retiro Vou para um encontro Chamado Maranatá Um encontro para homens e mulheres Aqui em Lorena Na casa de Emmaus Eu tomei a minha decisão Mas ali Quando eu cheguei Naquela casa Quando começou Aquele retiro Eu fui surpreendido Meu coração É que foi encontrado Naquela hora Por Deus Quando nós Tomamos a decisão De ir até Deus De encontrar com Ele Na verdade É o contrário Somos nós Que estamos sendo encontrados E bendito seja Deus Porque você está aqui Na canção nova Na quinta-feira De adoração Você veio se encontrar Com Ele Você veio fazer Uma experiência com Ele E Jesus Vai te encontrar Aqui hoje Jesus vai olhar Para você E vai dizer Para você Dizer o seu nome E dizer Olhando nos seus olhos Ei Desce da árvore Como é que você chama Meu irmão? Diga seu nome Ah não deu para ouvir não Como é que é seu nome? Mais um pouquinho Porque eu sou surdo De um lado Como é que é seu nome? Hoje Jesus Vai te chamar Para que você Desça dessa árvore Porque Ele Quer entrar Na sua casa Na casa Do seu coração Ele quer te trazer Salvação Neste dia É hoje Dia 21 De fevereiro Eu lhe garanto Se você abrir Se você abrir O seu coração Se você o receber Com alegria Porque o Evangelho Está dizendo isso Para nós Que Isaquiel Desceu depressa E o acolheu Com alegria Se você o acolher Com alegria A sua vida Nunca mais Será a mesma Eu lhe garanto A sua vida Nunca mais Será a mesma Porque onde Jesus Entra O mal Se retira Eu não sei Onde o mal Tem assolado A sua vida Eu não sei Onde o mal Onde o demônio Tem atacado Você Tem te feito Um homem Uma mulher Frágil Limitada Sem esperança Sem alegria Sem fé Mas eu lhe garanto Se você receber Jesus com alegria Todo este mal Vai sair Da sua vida Vai sair Da sua casa Vai sair Da sua família Porque onde Jesus entra O mal sai Ele parte Em retirada Pensa aí agora Onde você gostaria Que Jesus entrasse O seu coração Os seus pensamentos Na sua casa No seu casamento Na vida Dos seus filhos Na vida Dos seus pais Onde você Quer que Jesus Entre agora Onde você Quer que Jesus Agora Entre O evangelho Continua Para nós Dizendo que Jesus Olhou Para cima E disse Para Zaqueu Desce de pressa O Senhor Está olhando Para nós Meus irmãos Dessa manhã Os olhos Dos senhores Estão voltados Aqui Para este lugar Agora E olha Que bonito O evangelista Faz questão De nos dizer Que Jesus Chamou Zaqueu Pelo nome Ele sabe O seu nome Ele sabe O meu nome Jesus Está olhando Para mim Jesus Está olhando Para você Está lhe chamando Pelo nome Ele conhece Você Ele conhece O seu coração Ele sabe Das suas lutas Dos seus sofrimentos Dos seus fracassos Das suas revoltas Das suas tristezas Das suas angústias Ele te conhece O Senhor Ele conhece E Ele está Olhando Para você Agora Ele está Chamando Você Pelo nome Qual é O seu nome? Gente Eu já disse Que eu sou surdo De um lado Qual é O seu nome? Jesus Está chamando Você Ele está Olhando Para você Como eu disse Deus não se importa Se você É um mendigo Se você É um miserável Nem se você É um corrupto Se você É um ladrão Deus está Olhando Para o nosso coração Deus não Olha Para as nossas Misérias Mas Deus Olha para O nosso coração Durante Essas Semanas Que a gente Tem acompanhado A liturgia Todos os dias A gente Vem Lendo Na primeira Leitura Da história Da criação Do mundo Lá no livro Do Gênesis E é tão bonito Gente Eu não sei Como você se sente Mas É tão bonito Quando a gente Toma ali A leitura E aí você vê Depois que Deus Criou tudo Criou o céu Criou a terra Criou o mar Os animais As plantas Deus criou o homem Deus criou a mulher Depois que Toda A obra Da criação Foi concluída Deus Assinou Embaixo E colocou Assim Tudo É bom Deus viu Que tudo Era bom Ou seja Você é bom Você é bom Você é boa E é isso Que Jesus Enxerga Em cada um De nós A nossa Bondade Talvez você Nem você Mesmo Acredita mais Em você Porque você Sabe Das suas Fragilidades Dos seus Pecados Das suas Miseries De quanto Que você É um Sem vergonha Oh meu Deus Eu vou na igreja Eu vou no mundo Eu vou na igreja Eu vou no mundo Eu vou na igreja Eu vou no mundo Você lhe conhece Mas Jesus Olha para o seu Coração Deus olha Para essa criação Que é você Que sou eu Que somos nós E ele ainda Continua a dizer É bom Você é bom Você é boa Você é um abençoado Por isso Diga isso para quem Está do seu lado Você é um abençoado Meu irmão Você é uma Benção Diga para ele Para ela Diga para ele Para ela Assim Meu irmão Vou dizer uma coisa Bem séria Agora para você Você é Você é Faz uma voz Assim Você é A coisa mais linda Que meus olhos Já viram É ou não é Pode aplaudir O seu irmão Que está do seu lado Porque nós somos bons E é essa bondade Que Deus Enxerga em nós Por isso Definitivamente Você que talvez Fica Ai meu Deus Eu vou lá Na canção nova Mas eu sou Tão indigno Ai eu quero Até ir no grupo De oração Mas aquelas pessoas Conhecem a minha história Sabe quanto Eu já errei Quanto eu já pequei Quanto que eu falhei E ai a pessoa Vai se Auto anulando Vai se Como nós dizemos Aqui na canção nova Aprendendo com o nosso Pai fundador A gente vai se Desclassificando Porque a gente Tem a tendência De olhar para aquilo Que não presta Para as nossas misérias Para os nossos pecados Mas Deus está Nos chamando a atenção Nessa manhã E nessa adoração Para que nós Olhemos para o alto Para que nós Olhemos para Ele Porque Ele está Olhando para nós E Ele está Enxergando em nós O quanto nós Somos bons Ele está Enxergando o nosso coração A beleza que nós somos Nós somos Belos Diante de Deus Já dizia O profeta Isaías Que o nosso O preço É muito alto Para Deus Que Ele nos ama Com um amor Incondicional Deus te ama Com um amor Pleno Com um amor Completo Com um amor Que é absoluto Ele não impõe Condições Nem limites Para nos amar Para te amar Ele te ama Ele se importa Com você Eu vejo Que nessa passagem Jesus Ao se encontrar A surpreender Zaqueu Jesus está ali Também Como aquele Bom pastor Que deixa As noventa e nove Ovelhas E vai atrás Daquela que se perdeu Talvez Aquela que se perdeu É você hoje E Jesus está aqui Para te encontrar E Ele vai te pegar E Ele vai te encontrar Hoje aqui Na canção nova Jesus vai te encontrar Se ninguém contou Isso para você Eu estou contando agora Se era surpresa Ai Jesus Estraguei a surpresa Certo? Alguém te chamou Para vir na canção nova Vamos lá Você vai ver a canção nova E tal Eita Era uma surpresa Foi mal Ele vai te encontrar Ele te trouxe aqui Na canção nova Para te encontrar Mas veja bem Quando nós Nos encontramos Com Jesus Verdadeiramente Toda a nossa vida Muda E olha que beleza Prova disso Vou te fazer aqui No final deste evangelho Porque Ao irem Quando o Zaqueu Desceu da árvore E foram então Zaqueu Recebeu com alegria E foram então Para a sua casa Muitas pessoas Que estavam seguindo Jesus Começaram a murmurar Eu acredito que Os irmãos Aquele povo Todo que estava lá Ei Vai se hospedar Na casa daquele homem Aquele homem é um ladrão Aquele homem é um corrupto Aquele homem não se aiu Aquele homem é isso Ele é um impudo Ele é um pecador Ele é um homem reprovável E Jesus está entrando Na casa daquele cara Mas veja bem Quando o evangelho Não nos narra E não cita Nada para nós Não houve diálogo Algum Mas Quando Jesus Entra Ao entrar Na casa De Zaqueu O evangelista Vai nos dizer aqui No versículo 8 Zaqueu Põe-se de pé E disse ao Senhor Senhor A metade Dos meus bens Eu darei aos pobres E se prejudiquei Alguém Vou devolver Quatro vezes mais E aí Jesus Diz para Zaqueu Hoje A salvação Entrou Nesta casa Hoje Aconteceu A salvação Para esta casa Porque Também Este É Um filho de Abraão Com efeito O filho do homem Veio para procurar Salvar O que estava Perdido O Zaqueu De hoje Meus irmãos Sou eu E você A quem Jesus Chama Desce de pressa A salvação Chegou em sua casa Deixa Jesus Inaugurar Um novo tempo Na sua vida Hoje Nesta quinta-feira Deixa eu dizer Uma coisa Muito séria Para você agora Só Jesus Só Jesus Pode te amar Do jeito que você merece ser amado Só Jesus Só Jesus Pode te amar E te ama Do jeito que você merece ser amado Quantos e quantos de nós Passamos por tantas frustrações Na nossa vida Situações de rejeição De abandono De pessoas que nos traíram De pessoas que viraram as costas Para nós Mas Jesus não nos abandona Ele Se importa com nós Conosco Porque ele nos ama E é um amor Eterno Não é um amor De momento Mas é um amor Pleno Completo Para sempre Coloca a mão sobre o seu coração E diga para você Jesus Me ama Do jeito que eu sou Diga assim Só Jesus Só Jesus Pode me amar Pode me amar Do jeito que eu mereço Do jeito que eu mereço Diga isso mais uma vez Só Jesus Só Jesus Pode me amar Pode me amar Do jeito que eu mereço Do jeito que eu mereço Do jeito que eu espero do jeito que eu espero, do jeito que eu quero, ser amado, por isso, chegou o dia, da minha salvação, da minha salvação, da bênção, da graça, do milagre, Jesus está aqui, e Ele não é indiferente, aos meus sofrimentos, aquilo que está no meu coração, mas Ele olha para mim, e diz, desce da árvore, desce logo, escorrega aí meu irmão, que hoje, é hoje, chegou, o dia, da sua salvação, vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, esse Deus que olha para mim, para você, neste dia, assim como Ele olhou para Zaqueu, assim como Ele lhe deu a oportunidade, dele se converter, dele mudar de vida, Deus está fazendo isso conosco, Deus está fazendo isso com você, você que está aqui agora no rincão, você que está em casa, Deus está nos dando a oportunidade, aplauda, esta é a sua salvação meu irmão, é o dia que Deus preparou para você, foi Jesus que preparou este dia, esta quinta-feira de adoração, para botar um ponto final, nessas situações mal resolvidas da sua vida, Jesus não lhe quer mais, te ver sofrendo, mendigando, e interessante né, uma pessoa quando não se sente amada, ela se torna um mendigo de amor, uma pessoa quando não se sente amada, se torna um mendigo de amor, e começa a mendigar amor, a tantas pessoas, a tantas coisas, e vai vivendo, 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 mas Jesus que é amor, quer te encontrar, e te amar por inteiro, nessa manhã, se você quer, diga comigo, eu quero, eu quero, eu quero Jesus, fazer uma experiência, de amor, contigo, eu não quero mais Jesus, viver, uma vida longe, distante, do Senhor, mas eu quero estar perto, pertinho do Senhor, porque é assim, que o Senhor deseja, que eu esteja perto, perto do Senhor, quero convidar você, a colocar a mão sobre o seu coração, mais uma vez, diante de tudo aquilo, que Deus foi nos trazendo, que Deus foi nos falando, através dessa palavra, eu gostaria, gostaria que você agora, pudesse olhar um pouquinho, para a sua vida, para a sua história, você que talvez, já viveu tantas experiências, você que talvez, tenha crescido na fé católica, e hoje, por algum motivo, tenha se distanciado, tenha se perdido, foi viver, foi viver, os prazeres deste mundo, eu não estou dizendo isso, para lhe condenar, nem para apontar o seu erro, mas eu estou dizendo isso, que hoje é o dia, hoje é o dia, de você mudar, a sua sorte, de mudar a sua vida, por isso, olha para dentro de você agora, olha para, para o que você possa identificar, se ainda existem essas multidões, que estão lhe impedindo, de encontrar com Jesus, essa multidão, que está tentando calar a sua voz, essa multidão, que está ali, te excluindo, a multidão da tristeza, a multidão da preguiça, a multidão do abandono, da rejeição, eu não sei, são tantas as situações, que podem nos tirar, da presença de Deus, se você já vai identificando isso, na sua vida, eu quero convidar você já, a ir renunciando a tudo isto, a todas essas situações, as situações que tem lhe tirado, da presença de Deus, que tem lhe tirado do caminho de Deus, as situações que tem causado, um caos, na tua vida, um caos no seu casamento, um caos na sua família, um caos na vida dos seus filhos, se é a bebida, se é o vício, se é a prostituição, se é o adultério, se é a pornografia, renuncia agora a tudo isso, todas essas obras, do mal, tudo que tem, sido, utilizado, das formas diversas, pelo inimigo de Deus, para nos destruir, para nos levar, para longe, para nos afastar, da presença de Deus, hoje, é o dia, da sua salvação, hoje, é o dia, em que Jesus, preparou, eu não sei, se você está agora, trepado, pendurado, em uma árvore, ou se você se sente, como aquele cego, Bartimeu, na beira do caminho, rejeitado, eu sei, que hoje, essa palavra, está sendo atualizada, no meio de nós, e este rincão, você que está em casa, esta hora, nós estamos, naquela cidadezinha, chamada Jericó, e Jesus está passando, porque ele tem, uma missão, a ser cumprida, ele está subindo, a Jerusalém, para a sua Páscoa, mas, antes mesmo, que ele chegasse lá, ele quis nos encontrar, assim como encontrou, aquele cego, assim como ele encontrou, o Zaqueu, Jesus quer te encontrar, ele quer te encontrar, vai dizendo a ele, agora, com as suas palavras, vai dando o seu sim, a ele, vai dando a sua resposta, a Jesus agora, diante dessa palavra, diante de tudo aquilo, que Deus falou comigo, e com você, vai dando a sua resposta agora, meu irmão, vai dizendo, Jesus eu quero te encontrar, eu preciso Jesus de ti, eu preciso deste encontro, eu preciso dessa trombada contigo, para que minha vida, seja transformada, para que o mal, seja vencido, para que eu seja liberto, de todo vício, de toda praga, eu quero Jesus, ser encontrado, por ti, nesta manhã, se lhe faltam as palavras, vai orando no Espírito, sirei alabandori, Se você ora no Espírito, vai orando no Espírito, vai deixando fluir este canto, fluir do seu interior esta água viva, como Jesus nos ensina, aquele que crer em mim do seu interior, fluirão rios de água viva, deixa brotar agora este rio, esta água pura, esta água limpa, que vem para lavar, para nos purificar, para devolver a nós, a nossa essência, a nossa identidade, a nossa originalidade, o nome de Zaqueu significava minha pureza, eu peço esta graça ao Senhor e ao Espírito Santo, agora que Ele conceda a nós, a graça de sermos filhos e filhas da pureza, purificados, puros, nos pensamentos, nos sentimentos, no nosso falar, no nosso agir, no nosso olhar, no nosso sentir, que o Senhor nessa manhã, conceda a cada um de nós, pela graça do Espírito Santo, sermos purificados, sermos transformados, assim como Zaqueu, assim como aquele cego, assim como tantos e tantas, já foram alcançadas por Deus, quero convidar você, ficando de pé, vai ficando de pé, vai erguendo os seus braços agora, isso, erga os seus braços, o Senhor agora está, com o seu olhar, voltado para este lugar, seus ouvidos estão atentos, o Senhor está olhando para nós, o Senhor está chamando, cada um de nós, pelo nome, e nós agora, nessa atitude, em pé, com os nossos braços levantados, é a nossa atitude, dando liberdade ao Senhor, para que Ele venha, realizar a sua obra, a sua obra de salvação, na nossa vida, na nossa história, nós não queremos viver, para sempre, corrompidos, escravos, do pecado, das coisas deste mundo, mas nós queremos ter, esta atitude, esta coragem, que Zaqueu teve, de deixar para trás, todos os bens, desta terra, tudo aquilo que é perecível, porque Ele se encontrou, com o maior tesouro, da sua vida, Jesus, nós estamos aqui, Tu és o nosso tesouro, Tu és o maior tesouro, da nossa vida, por isso Senhor, derrama sobre nós, o Espírito Santo, é o Espírito Santo, o Senhor, que nos dá a coragem, a força, a ousadia, de correr a frente, de subir na árvore, para te encontrar, para olhar para o Senhor, nós não queremos mais, ficar no comodismo, na mesmice, mas nós queremos sair, desinstala-nos Espírito Santo, nesta manhã, inaugura Espírito Santo, um novo tempo, na nossa vida, batiza-nos Espírito Santo, é o que nós suplicamos, nesta hora, nesta manhã, a Tua Palavra, que veio, te encontra o nosso coração, veio rasgando o nosso coração, rasgando o nosso peito, a Tua Palavra, que veio revelando para nós, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos queridos, de que o Senhor, olha para nós, com um olhar de bondade, que nós somos bons, derrama o Teu Espírito Santo, agora Senhor, e purifica, purifica Senhor, restaura Senhor, transforma Senhor, refaz-nos de novo, Espírito Santo, se o coração, abri, águas vivas do interior, irão fluir, canta isso, se o coração, 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 abri, águas vivas do interior, irão fluir, não fluir, eu tenho a graça, de trabalhar todos os dias, ao lado do Cassiano, nós trabalhamos no Ministério de Música, a Canção Nova, vem aqui meu irmão, claro, eu estava com vontade de fazer isso, já tem uns 10 minutos, um dia, Deus encontrou um menininho, em Cachoeira Paulista, disse, você é meu, um dia Deus encontrou, uma moça, em Conceição de Macabu, interior do Rio de Janeiro, e disse, você é minha, talvez seja hoje, que Deus esteja te encontrando, qual é seu nome? Diz mais forte, seu nome? Deus está te chamando hoje, Deus está te encontrando, e ontem, quando o Cassiano me dizia, Ana, eu vou pregar, na quinta-feira de adoração, vou falar sobre o Zaqueu, e eu passei, a noite toda, estudando, estudando as passagens, que falam do Zaqueu, quem é Zaqueu, engraçado, há uma contradição, eu vou falar, agora, pode falar, é verdade, tem uma, um evangelista diz, que Jesus encontrou Zaqueu, saindo de Jericó, isso, outro diz, que foi quando, entrou, entrou em Jericó, que foi que eu te disse, o que importa é que encontrou, o que importa é que encontrou, o que importa é que encontrou, o que importa é que Deus, quer te encontrar hoje, amém, não importa se está chegando, se você está saindo, não importa o que você está, vivendo, talvez você esteja aí, no seu escritório, talvez você esteja, cuidando da sua casa, no trânsito, não importa, não importa, o que importa é que hoje, diz comigo, hoje, hoje, Deus, Deus, quer me encontrar, quer me encontrar, de forma pessoal, de forma pessoal, e única, e única, eu tenho certeza, que se o Cassiano, partilhar sobre encontro pessoal, o dia que ele teve encontro pessoal, com Cristo, ele vai dizer, a minha vida era uma antes, com certeza, e se tornou outra, depois, eu também, talvez você, precise hoje, renovar, seu encontro pessoal, com Cristo, para ter uma vida, transformada, talvez, essa seja a primeira vez, que você esteja, se encontrando, pessoalmente, com Jesus, nessa quinta, de adoração, até aqui, eu conhecia, de ouvir falar, mas hoje, eu sei quem ele é, quem aqui, quer se encontrar, com Jesus, de forma pessoal, hoje, existe um se, se o coração, abrir, águas vivas, do interior, irão fluir, a graça do Senhor, está aqui, olha para quem, está ao seu lado, diz, a graça do Senhor, está aqui, a graça do Senhor, está aqui, depende de você, depende de você, pergunta para esse irmão, você quer? eu quero, você quer se encontrar, com o Senhor, hoje, de forma pessoal? você quer? então, decididamente, erga os seus braços, como um gesto, de quem abre, o coração, eu abro, meu coração, a ti Senhor, eu quero, me encontrar, contigo, de forma pessoal, eu te encontrei, não vou, te deixar, Jesus, ensina-me a te amar, é hoje, o dia de se encontrar, com ele, eu te encontrei, não vou, não vou, não vou, não vou, vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar, eu quero sim, eu quero, me apaixonar, por ti, Jesus, eu quero, me apaixonar, por ti, e só contigo ficar, e só pra te olhar, decida-se, eu quero, eu quero me apaixonar, por ti, Jesus, Jesus, eu quero me apaixonar, por ti, e só, e só contigo ficar, e só pra te olhar, e me deixar, e me deixar, ser conquistado, por ti, Vinícius, eu te encontrei, eu te encontrei, não vou, não vou, não vou te deixar, anda forte, Jesus, Jesus, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar, eu te encontrei, eu te encontrei, não vou te deixar, não vou te deixar, Jesus, Jesus, pede pra ele, vai, ensina-me a te amar, eu quero sim, eu quero me apaixonar, por ti, eu sei, eu quero me apaixonar, por ti, e só contigo ficar, e só pra te olhar, mais uma vez, eu quero, eu quero me apaixonar, por ti, eu quero, eu quero me apaixonar, por ti, e só contigo ficar, e só pra te olhar, e me deixar, e me deixar, ser conquistado, se o coração abrir, se o coração abrir, deixa fluir, águas vivas do interior, irão fluir, se o coração, se o coração, se o coração abrir, águas vivas do interior, irão fluir, só você, sua voz, se o coração, se o coração, abrir, águas vivas do interior, irão fluir, mais uma vez, você cantando, se o coração, vai abrindo o coração, abri, deixa fluir o espírito, águas vivas, quero pedir nessa manhã, sobre a sua vida, que possa cair por terra, agora, tudo aquilo que tem lhe pedido, de se encontrar com o Senhor, ora o medo, as situações dolorosas, que você viveu, ao longo da sua vida, as suas feridas interiores, tudo aquilo que tem lhe paralisado, tudo aquilo que tem te tornado indiferente, as inúmeras demonstrações, de amor de Deus, na sua vida, estou pedindo a Deus agora, que tudo isso, possa cair por terra, e que você, neste dia, nesta hora, faça um encontro, definitivo com o Senhor, um encontro, que vai mudar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família, o seu jeito de pensar, a sua conduta, o seu caráter, que tudo isso seja, transformado, a partir deste encontro, que você terá com o Senhor, mas eu estou clamando, a Deus agora, que pelo seu poder, pelo seu sangue precioso, sejamos todos libertos, libertos Senhor, das maldições, de todas as palavras, que foram lançadas, ao longo da nossa vida, da nossa história, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, de verdadeiramente, nos encontrarmos com o Senhor, retira Senhor, o medo dos nossos corações, o medo que tem nos paralisado, o medo que tem nos impedido, que tem nos tornado, pessoas, amedrontadas, Deus ajuda-nos nesta hora, é o que eu estou pedindo, e clamando agora, pela graça do teu Espírito Santo, que cada um de nós, que aqui se encontra, de todos nós, que aqui estamos, todos aqueles, que estão unidos a nós, agora, pelo sistema, uma canção nova, de comunicação, cada um, sem exceção, possa viver, verdadeiramente, um encontro pessoal, com Jesus, nessa manhã, porque o Senhor, está vindo ao nosso encontro, é aqui, hoje, é a Jericó, que o Senhor, vem para nos encontrar, Ele vem, de maneira, muito pessoal, partilucular, única, e Senhor, dá-nos a coragem, que nós, não sejamos covardes, agora, que nós, não tenhamos medo, de olhar para trás, de deixar para trás, aquilo que não presta, os pecados, essa vida errada, que nós estávamos levando, porque Deus deseja, e Ele vai, dar-nos uma vida nova, por isso, vem, vem Senhor Jesus, agora, e que todas essas realidades, situações, possam cair por terra, porque nós queremos, nessa manhã, se encontrar contigo, vai ser aquele encontro, vai ser aquele encontro, impactante, que vai mudar, o nosso coração, que vai mudar, os nossos pensamentos, é esse, é o nosso desejo, esse é o meu desejo, se encontrar, com o Senhor, é que o seu braço, mais uma vez, você que já abaixou, levanta o seu braço, e solte a sua voz, no Espírito, Tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play,